Você tem um material extremamente mais rico do que o material deixado pela frota de Cabral. Um cara que escreve muito é o Nicolás Barré. O Nicolás Barré era o piloto da frota do Villegallores. Vem inicialmente com três navios também, exatamente como os portugueses. A gente está falando agora de 1550, que é quando eles chegam aqui. Eles fazem algumas viagens de exploração. Em 1555, eles fundam a França Antártica. O Nicolás Barré escreve várias cartas. Ele tem uma passagem, inclusive, muito bonita numa das cartas. Ele está descrevendo o Rio de Janeiro. Ele se vira e fala para uma série de amigos dele. Olha, aqui no final do dia chove muito, mas no resto do tempo faz o tempo mais bonito do mundo. A impressão que eles têm, eles chegam em janeiro. E janeiro é alto verão no Rio. De fato, tem esses toroces tropicais, esses pés d'água no final da tarde. Mas no resto do dia são aqueles dias lindíssimos de verão do Rio. Os franceses ficaram absolutamente encantados. Tem outro cara que é importante, que mora na França Antártica. Percebe que tem muita gente que escreve. Todos eram alfabetizados e escreviam. Tem um livro inteiro chamado Uma Viagem ao Brasil, de um francês que era um jovem sapateiro protestante chamado Jean de Lerrie, que ele faz a melhor descrição que nós conhecemos de como eram os índios tupis, como é que os índios tupis se relacionavam com os europeus, como é que eram os ritos internos. Ele tem uma longa descrição de canibalismo, como é que era o processo de comer gente por parte dos tupis. O Lerrie hoje é meio que considerado o fundador da antropologia no Brasil, por tão importante que é esse livro que ele escreveu. Percebe? Não é uma carta, uma folha frente e verso como caminho a escrever. A gente está falando de um livro inteiro. Então, na verdade, os primeiros grandes documentos profundos sobre o Brasil não são portugueses, são esses documentos da colônia francesa. Então, vamos lá.